Ah, galera, o Pit tá incomodando atrás desse parapente, fiado. Que merda, tá ligado? Tinha me dado o bagulho, velho. Não tava em casa. Aí, ó. Ô, Pit. Não tinha me dado, pô. Vai besavoar. É que eu não vou botar meu novo, né? Uma alesia, velho. Ah, tá, não. Verdade. Não, mas tá de boa. Tamo junto, tá? Vai lá. Consegue levar? Então tá. Dá pra não pegar a descarga aí, né? Tá, valeu aí. Falou. Tamo junto. Ó, galera. O Nézio foi embora com o parapente. Pit, tá ligado? Porra, ele me deu o bagulho, tá ligado? Pra que fazer isso, mano? Tá ligado? Pra que fazer isso, velho? Falou que vai voar com esse ali, Porque esse ali é usado e ele não quer. Ele tem um novo, tá ligado? Pit comprou um parapente novo. Daí ele falou assim, ó. Torto, vou andar com o usado Porque é dia de vento, tá ligado? E, pô, eu não filmei pra vocês, galera. Mas eu tava fazendo aula, tá ligado? Aula de parapente. Tô doido pra voar, mano. Fiquei até puto. Tava de motorizado na oficina, galera, ó. Saí de lá, mas já quebrou o bagulho, ó. Tá ligado? O bagulho já quebrou. Ah, mano, tô puto, velho. Acho que vou fazer alguma cagada, mano. Tá ligado? Ele vai lá na rampa e voa aquele parapente, galera. Eu tô achando que é o seguinte. Eu vou pegar, mano... Cadê meu celular, galera? Eu vou pegar... Ah, tá aqui, ó. Eu vou pegar, galera. E olha aqui, ó. Eu vou lá cortar esse parapente dele, cara. Pelo menos a linha mais importante, cara. Que é a linha do freio. Ah, galera, eu... Tipo, eu não gravei pra vocês, mas eu tava aprendendo a andar, tá ligado? Eu sei que o bagulho pra voar... Tipo assim, ó. Aquele vermelho e preto que vocês viram no vídeo que eu fazia. É pro lado e pro outro. E daí tem o freio. E daí o freio significa... Ela virar pra um lado e virar pro outro, tá ligado? Ah, não sei nem o que eu tô falando. Me pegou pra lá na cabeça aqui, galera. Vamos dar. Mano. Vou lá e vou cortar a linha, tá ligado? Não sei se ele vai tá voando ou não. Só que que... Ah, cara. Se eu não ando, ninguém anda, tá ligado? Deixa eu ver. Aqui, galera, ó. Tô com a tesoura aqui no bolso. Ah, galera. Eu fico puto, cara. Porque... Quando eu tava andando, não deixava, tá ligado? Agora que tem voo, vez de convidar o cara, não, vai. Aqui pega o bagulho do cara, mano. Por que que não convida eu pra voar, velho? E fala... Tortô, vamos voar. Ah, não, galera. Sai, cachorro. Ah, eu fico puto com isso, tá ligado? Fico puto, mano. Deixa tudo aberto aí, puto. Filma direito aí, torto. Ah, galera. Tô puto mesmo, mano. Vou fazer merda. Pelo menos podia me dar uma aula, né? Ô, Torque, vem cá. Vou te ensinar. E aí, estragaram a minha rampa, galera. Ou arrumaram, né, mano? Ui, furou o pneu da minha moto. Ih, eu acho que agora furou o pneu da minha moto. Você tá maluco? Aí, vai voar, ó. Vai voar mesmo. Ah, galera. Eu vou cortar, tá ligado? Eu vou cortar o bagulho. Vou botar no bolso. E aí, Pete? Tá tosse, cara. Vai voar, mano? Ô, por que que tu não me ensina aí, pô? Por que não me ensina aí? Ah, que mexe desgraçado, mano. Deu que cortar, velho. Galera, esse aqui é o frio, ó. Vai voar, Pete? Bom voo aí, então, mano. Ô, por que que tu não me ensinasse o bagulho, velho? Fosse lá, pegasse a asa e podia ter me ensinado, né? Pode, velho. Queria aprender, tá? Mas vai voar, então. Bom voo aí. Falou aí, tá? Tá não, dá nada. Outro dia que tu não for usar, aí tu me empresta de novo. Então tá, beleza. Ah, galera. Deixa eu arder. Ele nem notou, cara. Nem sabe de nada. Vou antes que dê merda. Ele tá de biz aí, ó. Vou antes que dê merda, galera. Ah, velho. Me poupe, né, mano? Ô, galera. Me poupe, tá ligado? Diz que o bagulho ali rasgou uma linha e já era. Vale mais de dois mil e poucos reais. Mano, ele vai pensar que eu entreguei estragado, tá ligado? Vou falar que eu nem usei o bagulho. Pichão baita do otário, velho. Tá ligado? Porra, mano. Me deu o bagulho e foi lá e pegou de volta. Eu rasgo mesmo, velho. Tô nem aí. Tais de fora. Rasgo mesmo. Você tá maluco. Uhul. Você tá maluco. É nada. É bom. Ah, mano. Mas se Deus quiser, eu vou comprar mais um parapente, tá ligado? Preciso comprar um carro. Quero comprar um iPhone. Ah, mano. Preciso comprar um milhão de coisas, galera. Eu pensei que o parapente eu não ia precisar mais comprar, mas agora... O bicho pegou de volta. Nem quero mais aquele negócio velho lá, galera. Agora que eu cortei a galinha já era, tá ligado? Mano, eu disse que o bagulho é original de uma empresa chamada Sol, tá ligado? Isso aí é caro pra caramba esse bagulho de parapente. Então, tô nem aí, mano. Deixa ele se galar, tá ligado? Deixa ele se galar. Cheguei aqui com as naves. Tais de fora, mano. Ah, mano. Pelo menos levou aquela tralha lá também que tava incomodando. Aqui é a mini moto, galera. Quebrou o bagulho aqui de novo. Tem que soldar. Ah, não tem o que fazer, galera. Agora eu vou chavear e seja o que tu quiser, mano. Se o Pit me aparecer por aqui, falar que eu não tenho nada a ver. Eu não tenho culpa de nada e deixar ele. Né, Alfonso? Fala aí, sua porra. Hã? O que que tá fazendo arte aí em cima? Que bicho do dianha, né, galera? Mas eu acho que o Pit não vai voltar aqui, não. Ele tava meio triste, tava pegando presente de volta, mas... Ah, mano. Também eu tô nem aí. Eu sou assim mesmo, tá ligado? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Quem gostou. Porque o Alfonso tá bem louco. Beleza? Ihuuu! É nada, valeu! Tchau! Tchau!